Olá Viva! Novos desafios, algo que eu estou para jogar há muito tempo e como fã de Star Wars eu não posso esperar mais uma semana. Tenho que jogar isto agora. Vamos embora. Jedi Knight, vamos... Vamos com calma, vamos com calma. O que? Ok. Silencio grande. Cul riesgo... Dime... Tiro Cascade Innguye não Agui... Veja que... Polansi, outros dosuteis! Ou seja, pêaixe foi? O que é isso? Todas as caixas estão fechadas. Eu preciso de dois trabalhadores para subir e segurar os cabelos. Isso não é uma manoeuvra fácil. O Gal não vai dar o seu dinheiro para isso. Vamos, Gal. O que é o seu score? Eu não poderia me ajudar, né? Ok. Ok, vamos lá. Você pode me ajudar. Vamos lá. Eu estou atrás de você. Desculpe, Kel. Não se preocupe. Eu não acho que essas ferramentas vão fazer isso. Não se preocupe. Eu não acho que essas ferramentas vão fazer isso. Aqui. Ah, você disse isso toda vez. Depois de você, Gal. Olha só. Olha só isso. Um março de separatista. Eu não vi o Luke ou o Hulk há anos. Sim. Há anos. Deixar ela vai ser um grande dinheiro. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Com o que é? Ok. Ok, 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 ok. Vamos lá. Vamos lá. Ok. E aí, você está bem? Sim, eu estou bem. Os ladrões estão fora, mas eu tenho que encontrar outra maneira. Não tem problema, eu vou improvisar. Até lá, cara! Acemame, acemame! Sim, é muito intuitivo, o que é preciso fazer, mas está faltando algumas diretrizes, talvez. Seguindo! 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 Só passando. Ok. 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 Eu acho que o nationale chão está procurando. Mas é melhor fazer pode ser já da acALdo, é necessário. Ok. Tocha погuno de você. remo com o funcionário. Já fui também. E seja o que você se ferrou? Oh! É a ideia! Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? Como você chegou? O que é isso? 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 Olha! O que é isso? O que é isso? Olha! Vamos lá. Vamos lá. Sim, bom procurar. Vamos terminar antes de começar a cortar essa unha. Atenção, atenção! Uh, Scusi? Got it! Your turn! All right. Climb is secure. You okay? Still here? Give me a fright there, pal. Done. Hang on. I got this. We're done. Get out up here. Oh. Yes. Come take a look at this. It's a Jedi fighter. What a score. It's a real scrapper's payday. I mean, this he's been here, what, four years? Five. Whoever flew this went down in a blaze of glory. Those Jedi. A real tragedy. I've always said they couldn't all be traitors. Yeah, maybe. Uh, I guess it's just our lucky day. Empire's gonna get a lot of good material out of it. Yep. Here we are, scrapping these ships from the war, just so they can turn around and make new ones. Crack it, huh? All of us, risking our necks for the bosses. And the pay was better back during the Republic, too. Hey, you really should watch what you say. Listen to me. Find us free like this? Could be your ticket off this soggy rock. What makes you think I want out of here? Come on, Cal. You're a young guy. You don't end up like me. Eventually. You gotta move on and live your life. Find your destiny. Whatever you say. Hey, we should get back down. You're not listening to me. What was that? Help me! Help me! Crock, you okay? Cal, I can't climb up. Crock, just hang on. I'm slipping! No, don't let go. I can't hold on! Crock! 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 You okay, Crock? I'm alright. Just pin down. Pilot's gone. I'll get us out of here. Just hang on. Watch out, Cal! Look out! Look out! This thing is barely flying. Hold on! Crock! You alright? Yeah. Okay, we gotta move. We gotta move. Come on. What the hell happened? What was that back there? Was that you? That was the Force, wasn't it? Just forget what you saw, okay? Please trust me. I've seen them. I've seen the stories. I've heard it. Crock! Crock! I know! I know! Yeah, we're ready. We need to be careful. Yeah. Yeah. You holding up okay? Good. Yeah. You? Yeah. Cal. I've been working with you sometime now. I've never seen you do anything like that before. We've been through some hell together. So... I know the risk that you took for me. I just... I don't know how to repay you. Don't mention it. I mean it. You don't have to worry about me. This place... It's not safe. Maybe you should... You know... Disappear. Just gonna head back to my place. Grab my bag. Tapper's owes me a favor. Oh. Heard he was up on the... Mel Shadella. Yeah. You won't be seeing me for a while, bro. Yeah. Yeah, okay. Okay, Cal. Oh boy. Oh boy. Oh boy Prof? Prof? Wait up! Where are you going? 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 You should just line up. Probably just another contraband inspection. Sim, sim. 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 Sim, sim. Sim, sim. 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 Sim, sim. Sim, sim. 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 Ah, é isso aqui. Espera aí Espera aí Trata os Blasters com seus cristais E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 É? O que é? O que é? O que é? Eu vou tentar encontrar outra maneira. Eu vou tentar encontrar outra maneira. Eu vou tentar encontrar outra maneira. Vogue Red 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 Vogue Red